Câmara de Lobos Fica a cerca de 60 km do camisco e a 30 km do control. Aquilo que vocês vão ver lá ao fundo são bananeiras plantadas em montanhas, mas também existem plantadas em planícias. As bananeiras é uma árvore aqui na madeira, dá-se a qualquer tipo de terreno porque o clima é agradável para isso. Câmara de Lobos 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 Vamos lá. Não é um lugar, não é um lugar. Tchau, tchau.